Foi inaugurado agora há pouco em Natal no Rio Grande do Norte o estádio Arena das Dunas, que será palco de quatro jogos da Copa do Mundo. Além de eventos esportivos, o local vai sediar também shows e eventos. A presidenta Dilma Rousseff participou da inauguração. E ao vivo de Natal, a gente conversa agora com o repórter Leonardo Meira, que tem os detalhes. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Renata. Muito boa noite. E quem tem o motivo a mais de alegria nessa quarta-feira é a organização da Copa do Mundo no Brasil. Acaba de ser concluída aqui na Arena das Dunas, em Natal, a cerimônia de inauguração desse estádio, que contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff, do secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, e dos craques Bebeto e Cafu, como representantes do comitê organizador local. A presidenta Dilma recebeu a bola oficial do torneio das mãos de dois operários que trabalharam aqui nas obras da Arena das Dunas e deu o pontapé oficial de inauguração do estádio, garantindo em conversa com a imprensa que o Brasil vai realizar a Copa das Copas. Nós somos um país que tem não só o que apresentar em termos de desenvolvimento, de distribuição de renda, de melhoria da vida do nosso povo, mas também nós temos grandes craques. Nós somos o país do Pelé, o país do Cafu, o país do Bebeto, nós somos o país dos novos craques, o país do Neymar e de tantos outros. Temos um treinador que é campeão, o Filipão, outro treinador que é campeão, o Parreira. Então eu tenho certeza que nós faremos a Copa das Copas. Agora eu quero falar para vocês uma coisa, aqui em Natal, eu fiquei encantada com a beleza desse estádio. Fiquei encantada com o fato de que ele saiu 3% abaixo do preço orçado, que é um estádio que vai ganhar o selo da ecologia. É um estádio ambientalmente sustentável.